Olá, galerinha do sétimo ano, tudo jóia? Então tá bom. Vamos continuar então com as nossas atividades. Hoje, então, a gente inicia o capítulo 5 da jóia, que fala sobre o gênero textual reportagem. A gente estudou notícia e agora nós vamos estudar a reportagem. Na verdade, a gente já veio estudando sobre esses temas jornalísticos já há algum tempo, né? Então, vamos dando continuidade e cada vez mais aumentando. Como eu já disse, todo gênero textual, ele tem uma forma fixa, uma forma padrão. Por exemplo, o bilhete. O bilhete é sempre escrito daquela mesma maneira, né? Um pedacinho de um papel ou no pedacinho de um papel. Uma coisa curta que a gente escreve ali com uma linguagem mais coloquial e que é pra passar uma informação, um pedido, alguma coisa assim, né? A mesma coisa é a reportagem. A reportagem, ela também tem, a sua forma padrão. Toda reportagem tem uma forma padrão de seguir, um seguimento, uma forma de ser colocada, de ser escrita, entendeu? Então, a gente vai estudar hoje qual que é essa forma padrão. Pode acontecer alterações? Claro, podem acontecer alterações, mas aquela forma padrão vai ser sempre aquela. Qual alteração, então, pode acontecer? Como, por exemplo, se a gente quer falar com um público mais infantil, a gente vai usar alguns elementos que modificam quando a gente quer falar com um público adulto, né? Então, a gente vai usar uma linguagem diferenciada, uma fonte diferenciada, uma cor diferenciada, talvez, né? Essas coisas, esses elementos. Mas a estrutura padrão, ela vai continuar sendo a mesma. Então, vamos abrir o livro na página 31, tá? E aí começa o nosso capítulo. E pra isso, a gente vai ler sobre reportagem. A reportagem jornalística, geralmente, surge da necessidade de ampliar a comunicação. De um fato que, por sua complexidade, precisa ser apresentado com maior detalhamento. Então, o que significa isso? Significa que alguma coisa que a gente queira saber um pouco mais, com um pouquinho mais de detalhamento, com um pouquinho mais de conhecimento, vai se tornar uma reportagem, entendeu? Vai virar algo mais aprofundado, mais específico, tá? Para que isso aconteça, ela pode ser composta de vários outros gêneros. Por exemplo, pesquisa, depoimento, entrevista, gráfico, fotos. O que que isso significa? Significa que uma reportagem, ela vai estar ali. E a reportagem é um gênero textual, conforme eu já te falei. Eu já falei. E quais outros gêneros pode vir? Um depoimento, por exemplo. O repórter resolveu fazer uma reportagem investigativa, uma reportagem policial. E aí, ele resolveu pegar depoimentos de pessoas que moram numa determinada localidade onde está acontecendo muitos roubos. E aí, ele pega o depoimento dessas pessoas, o que essas pessoas viram, o que elas sabem. E o depoimento é um outro gênero textual, que também tem a sua forma fixa e que será inserido na reportagem. Então, a reportagem, ela pode utilizar de outros gêneros textuais. Tá vendo como o gênero textual é amplo? O gênero textual é tudo aquilo que a gente faz uso do texto no nosso dia a dia. Então, qualquer tipo de gênero textual pode ser usado dentro de outro. Claro que um vai ser o principal, no caso que a gente está estudando a reportagem. Então, o depoimento, ele vem para complementar a reportagem. Entendeu? Assim como uma entrevista, assim como um gráfico. Tudo isso vai vir para fazer o quê? Para poder fazer com que a reportagem tenha um conhecimento mais amplo, ela fique mais enriquecida, mais detalhada, com mais informações para a pessoa que vai ler, para aquele público leitor, tá? Então, virando aí, a gente tem a página 32, que vocês já podem ir fazendo. Olha aqui, muito legal na página 33, no finalzinho da 33, a gente tem um hiperlink. Aí, tá? Que é justamente esse quadradinho, em que informa o que é algoritmos. Que a gente tanto fala sobre isso. O que é que é algoritmo? É a sequência de raciocínios, operações, que oferece a solução de certos problemas. Aquilo que a gente fala muito, olha, vai estar falando aí, ó. Essa reportagem vai estar falando sobre isso. Tá bom? Aí vocês vão entender ofício, trabalho, profissão, bisque, tipo de sopa culinária francesa, atônita, surpresa, embasbatada. Isso daí são o vocabulário, né? Do que está sendo dito nessa reportagem. Por quê? Porque essa reportagem possui uma linguagem específica para esse público. Por isso que eu li para vocês esse hiperlink. Por isso que eu li para vocês esse quadradinho. Porque isso é uma característica da linguagem. A linguagem da reportagem. A reportagem vai ter uma linguagem voltada para o público dela. Para o público leitor. Para aquele público que está interessado naquele assunto. Tá bom? Isso faz parte também de uma das características da reportagem. Outra característica da reportagem. Olha só. Sempre tem um título. Embaixo tem um subtítulo. Que é uma chamadinha. E depois nós temos o corpo da reportagem. Logo no primeiro capítulo da reportagem. Nós temos ali. Do que que essa reportagem se trata. Como que ela vai abordar esse tema. Onde é esse tema. Em que lugar. Para quem que é esse tema. O que que está acontecendo ali. Logo no iniciozinho. A gente vai ter todas essas informações. Ok? Então tá bom. Então virou. Da página 33. A página 34. Tá bom? Que tem também uma reportagem. A página 35. Todas essas páginas estão tratando o gênero reportagem. Preste atenção nos enunciados. Que os enunciados também podem conter alguma informação. Tá bom? Eu vou colocar no GSA. Mais alguma outra informação. Justamente. Como eu sempre coloco. Que eu colocaria se fosse aula presencial no quadro. Para vocês copiarem. Então o importante é que vocês possam também grifar. Aquilo que vocês acharem importante. Tá? Fazerem um resumo. Sobre aquilo que é importante. No caderno. Que é uma forma de fixar a matéria. Uma forma de aprender. Com mais facilidade. Tá joia? Outra coisa que eu vou sugerir também. É que façam o livro. Porque quando nós retornarmos as nossas atividades presenciais. Eu vou olhar. Para ver se os livros estão completos. Dois livros. Entendeu? Se está tudo direitinho. E aí sim vai valer nota. Entenderam? Tá bom? Então fiquem ligados. Tá? E esse. Que é o gênero reportagem. Vocês podem fazer. Da página 31. Até a página 41. Que já expliquei para vocês. Tá bom? Sobre o gênero. As características principais dele. E vocês já estão podendo fazer todas as atividades que estão aí. Se tiver uma dúvida. Se tiver alguma coisa. Pode olhar no GSA. Que eu vou ter lá. Que vai estar lá também. As características principais do gênero reportagem. Vai estar alguma outra informação mais relevante. E vocês também podem me chamar. Tá? Que eu também tiro dúvida. Então. Aqui. Olha só. Na página 41. Até queria mostrar para vocês. Tem aí. A página 21. Exercício número 23. N para as características de notícia. E R para as características de reportagem. Olha que interessante. Tá vendo? Porque é aqui. Nessa página. Tem um resumo maravilhoso para vocês. Dá para vocês olharem lá no GSA. Tanto as características de notícia. Quanto as de reportagem. E marcando. E aqui dá para vocês guardarem justamente. O que é uma. E o que é outra. Tá joia? Então prestem atenção nisso tudo. Podem fazer as atividades com calma. Que é da página 31 a 41. Do livro de atividades. A gente tem da página 52 a página 56. Que vocês também podem fazer. E fica então essa atividade aí para essa semana. Ok? Semana que vem outro vídeo. Mas a gente ainda tem mais uma aula essa semana. Que eu vou postar alguma coisa. Tá joia? Para vocês lá. Que ainda vou pensar com calma. Tá bom? Fiquem bem. E até a próxima aula. E aí E aí E aí